Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem. Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem preparar, deixar bem legal a boca de vocês para tocar o instrumento. Eu quero lembrar que esse exercício é um exercício que eu sempre falei bastante aqui no canal. E que se eu falo bastante sobre alguma coisa, é que essa coisa realmente é importante. E isso vocês podem acreditar, funciona muito bem. Funciona muito bem para mim e funciona muito bem para centenas de trompetistas. Eu tenho certeza absoluta. Afinal de contas, uma das pessoas que mais difundem esse exercício pelo mundo é o grande Bob Schill. E o Bob Schill sabe das coisas, não é mesmo? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o flutter, de como preparar a sua boca, os seus lábios para você tocar o instrumento. Eu vejo muita gente fazendo o flutter assim. O bom e velho relincho de cavalo. Ok, funciona? Sim, funciona. Mas existem mais duas formas da gente fazer o flutter e fazer com que ele tenha um desempenho melhor ainda. Afinal de contas, a gente deve pensar, a gente deve lembrar que quando a gente põe o bocal nos lábios, não vibra tudo isso aqui dentro do lábio, certo? Vai vibrar só aqui, na verdade, a pontinha aqui, no caso do trompete, vai vibrar um pouquinho do lábio superior e um pouquinho do lábio inferior. Então, tem duas dicas, aliás, são três dicas, mas são duas partes. Duas partes, três dicas. A primeira dica é você, quando fizer o flutter, não fazê-lo muito forte, não fazê-lo assim. Você pode até fazer assim, você pode até praticar ele assim, quando realmente você sente que a musculatura está muito, mas muito rígida. Mas, se você estuda corretamente, se você estuda descansando, se preparando, ela raramente vai ficar rígida, ok? Muito bem, primeiro ponto. Então, vamos esquecer isso aí e vamos ao que interessa aqui. Ah, antes de continuar com o vídeo, quero lembrar vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, não custa nada se inscrever no canal. Não esquece de deixar seu like e fazer seu comentário, ok? Voltando aqui. Então, a primeira, a primeira das três sugestões, em duas partes, sobre uma forma bem bacana de se praticar o flutter e deixar ele mais eficiente. A primeira, a primeira sugestão aqui, a primeira dica, não sopre forte, sopre menos. Existe uma diferença, não existe? Entre você fazer assim e fazer... Porque quando você faz assim, aí você percebe realmente se a sua boca está vibrando, se a musculatura aqui está solta. Então, essa seria a primeira, soprar com uma coluna de ar bem vagarosa. Simples assim. A segunda, que tem duas partes, a segunda fase, que tem duas partes. Você isolar os lados da sua boca. Porque, geralmente, a gente vê muitas... existem muitas embocaduras assim, não existe nenhum mal nisso. A pessoa inclinar o trompete um pouco aqui para a direita, um pouquinho aqui para a esquerda. Isso acontece por causa dos dentes, da formação dos dentes, obviamente, porque é o dente que apoia os lábios, tá? E muitas vezes até por causa da musculatura. A musculatura se desenvolve mais em um lado do que em outro lado. Mas a gente quer uma vibração uniforme, né? Quanto mais a gente divide a força, mais força a gente tem. Então, a segunda parte é isolar os lábios. Como é que você isola os lados, né? Você faz o flutter. E, ó, trava um lado. Então, agora... Então, agora eu venho para esse lado aqui. Coluna de ar bem vagarosa. Bem vagarosa. E aí você vai treinando isso, você vai fazendo isso até sentir que isso aqui está vibrando. Eu tenho certeza que, quando você for para o instrumento, você vai sentir um grande conforto, uma sensação muito gostosa para tocar o instrumento. Tá legal? Então, é isso, pessoal. Olha, se você deseja apoiar esse canal para que eu continue postando vídeos com essa qualidade de informação, fique à vontade, será muito bem-vindo a sua contribuição. E para você que quer se tornar membro do canal e vir fazer parte da minha comunidade trompetista, eu quero lembrar vocês que nós estamos estudando muitas coisas por lá. Tá muito divertido o nosso grupo. E, é claro, a gente tem um contato quase que diário. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam aí de deixar seu like, de fazer seu comentário. E quero desejar para vocês boa sorte, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.